Olá malta, bem vindos a mais um vídeo do meu canal depois de tanto tempo sem fazer nada hoje estou aqui a fazer um pequeno vídeo apenas para mostrar este pequeno projeto que eu tenho estado a fazer nos últimos tempos é esta máquina arcade dos anos 80 ela tem um selo de 85 o monitor ainda é original é o conhecido como os monitores de 15 kHz não é que eu atenda muito do assunto mas foi a informação que descobri obviamente que isso dá um aspecto não precisamos andar a usar aqueles filtros scanlines e etc para que os jogos pareçam ou que a emulação pareça quase a 100% basicamente esta arcade ali por dentro que agora não deve dar para ver bem tem ali uma plaquinha aquela que está ali a dar a luz tem ali uma plaquinha que está ligada a este computador de cima também já esteve ligado ao de baixo o computador também não é nada demais isto tem um giga de ram e uma placa gráfica de 128 apenas para que a imagem aparecesse em condições e pudesse visualizar o windows na própria máquina era preciso um programinha que é o soft 15 kHz no caso das ATI que é o que este computador tem é uma ATI Radeon já há drives alteradas que facilitam esse trabalho depois disto tive apenas um pequeno problemazinho aqui com os controlos da própria máquina que não estavam a ser reconhecidos mas já está tudo tratado e ele agora está a trabalhar tudo em condições este programa que está aqui a correr é um frontend é o GameX experimentei alguns incluindo o Maximus Arcade que muita gente utiliza mas não fiquei muito satisfeito com o Maximus Arcade preferi uma coisa mais simples e encontrei este GameX que é muito fixe por trás do frontend tenho o MAME portanto é apenas o MAME que já inclui os jogos da Neo Geo e da CPS da Capcom portanto e... o GameX também é muito fixe que criou logo aqui uma listagem de jogos de Neo Geo e outra listagem de CPS ele fez o próprio rastreio de todos os jogos do MAME que eu tinha aqui e ela própria fez esta seleção humm... aqui dentro ele próprio vai buscar também todos os... todos ali os snapshots e também os ícones dos próprios jogos fica... muito porreiro e a contagem aqui diz que são 1258 jogos portanto eu tenho por aqui muito para ver e tem alguns jogos que eu... que eu também jogava na altura e isso é... é muito fixe temos boas recordações entrando no... entrando no próprio jogo também já configurei aqui as teclas no próprio programa para não precisar de teclado o teclado está ali mas... quase que nem preciso dele portanto uso este para entrar e... o próprio GameX vai buscar uma historiezinha também está alojado na própria ROM ou... uma história ou a entrada do jogo etc... e dá-nos também aqui opções de... de iniciar ou de visualizar os controlos não aparece em todos os jogos mas em muitos aparece também aqui para adicionar os favoritos eu vou iniciar aqui este também com o botão de 1 o que é por ter feito também a alteração à... à gráfica e etc... que os jogos correm na... na sua resolução nativa que é 300 e... e qualquer coisa por... por 200 e tal... que eu nem sei bem e parece... é como eu disse... a emulação parece... quase perfeita mesmo que isto também já configurei de maneira a meter moedas no mesmo sítio do... do... do start isto já é uma configuração do MAME não... não é do GameX e depois aqui... pronto... aqui já mudam... tudo a trabalhar a própria plaquinha que tenho ligado ao computador transporta também o som a... a placa já é um bocado antiga agora umas... umas... novas e... e melhorzinhas fazem isso... muito melhor e pronto... aqui já está dentro do jogo... corre... cinco estrelas... e agora só com o MAME não vou conseguir fazer grande coisa... obviamente... pois aqui... aqui ainda preciso de mais... que...